E aí gabobeiros lindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo aqui no nosso sofá novo Aham, mais confortável né? É, pra ficar uma coisa mais intimista Eu não sei me comportar nesse sofá, você fica assim, tá ligado? Ah, eu acho que a gente fica do jeito que isso é Inclusive a gente tá querendo gravar os vídeos de comida aqui, hein? Votem aí se vocês querem Pra gente sujar o sofá inteiro, né? É, boa, a gente forra, forra com plástico preto, o que você acha? Aquele plástico de mesa de vó, sabe? Que é um... Aham, mas vamos lá no assunto aqui Ó, se você tá nesse vídeo, com certeza você tem dúvidas sobre o alinhador invisível Se ele é melhor que um aparelho fixo Sim, se vale a pena mesmo colocar É, será que vale a pena? Vale eu investir num alinhador invisível ou eu uso o convencional mesmo? Porque às vezes dá na mesma Será que ele realmente é invisível? Onde vivem? Onde vivem? O que comem? Como falam? Nossa, a hora da vida A dicção tá 10 É, onde vivem? Galera, a gente vai tentar tirar as maiores dúvidas aqui, as mais frequentes E comparar um pouco o alinhador invisível que ela usa Da Soysmile E eu que fiz o meu tratamento inteiro com aparelho convencional de ferro, metal, lata Bom, como vocês já sabem, eu estou usando Soysmile Eu tô no tratamento light Que é um tratamento mais curto Porque isso vai depender de cada caso, né? Então como o meu caso era algo bem simples Que eu quero só aumentar o corredor bucal Em 7 meses e meio, o meu tratamento vai ser finalizado Só pra vocês terem aí um pouquinho de noção E no meu caso eu usei o plano lataria, né? Que era dor e sofrimento e... Quantos anos? Ah, totalizando acho que uns 4 anos de aparelho Gente, eu vou fazer um comentário aqui Por fora, ele não sorria Atrapalhava até nosso relacionamento Porque ele ficava meio inseguro assim com o aparelho Nossa, foi horrível, era uma época Foi zoado Mas vamos falar do primeiro ponto, assim O mais relevante pra quem pesquisa alinhador invisível Que é ser invisível, amor Inclusive eu estou usando, olha aqui Quem fala que eu tô com alguma coisa, gente Olha aqui, eu tô falando normal, vendo normal Ele nem aparece Eu acho que a melhor parte de ser invisível nesse sentido É que você não muda 1cm da sua vida social Tipo assim, não tem aquele conversão Nossa, colocou o aparelho Sabe aquela coisa de primeiro dia de aparelho fixo Pelo menos que você não tem, sabe? É uma novidade, sabe? No trabalho, na escola, sei lá o que, né? Sim Inclusive, gente, vocês perguntam muito Se dói Primeiro, não dói Não dói como um aparelho fixo Que eu já usei Eu não aguentei, arranquei o aparelho Mas você sente sim uma pressão Porque querendo ou não Ele tá fazendo movimentação no seu dente Mas as movimentações são muito sutis Elas acontecem de um alinhador pro outro Então você usa o primeiro por duas semanas Depois você troca E assim vai Então não dói O dente não fica mole Você consegue comer, falar e viver normalmente Nada muda Ó, vou mostrar pra vocês aqui um dos alinhadores Ele é 100% invisível Olha isso Inclusive ele é bem maleável Ó, você consegue ver que ele não é aquela coisa super dura Ele se adequa bem à boca Ele é isso, gente É um negócio 100% estético invisível Eu acho que a maior vantagem é realmente ser invisível, né? Tipo, às vezes a pessoa nem pensa em tempo de tratamento, nada Eu acho que é não mostrar, não atrapalhar minha rotina Já é um negócio Porque realmente o aparelho convencional de ferro que eu usei Eu não gostava visualmente assim Eu não conseguia gostar de jeito nenhum, cara A gente trocava até as cores de borrachinha Eu lembro que eu coloquei uma cor cinza Eu falei, nossa, eu vou colocar cinza Eu coloquei e parecia que eu tinha cara em todos os alinhadores Uma coisa mais imbecil que eu já fiz Ele não gostava de mostrar o sorriso Ele, nossa, era péssimo Nossa, eu odiava muito, galera Ele se achava feio, né, amor? Nossa, se eu tivesse oportunidade na época, eu colocaria muito invisível Eu ia achar uma foto sua, hein? Nossa, eu acho que não vai ter Olha, não tenho foto, cara Eu tinha te forçado É verdade, não tem foto Eu tinha forçado você a me mandar uma foto Vou tentar achar, hein? Tá Galera, se achar tá na tela aí Teve uma pessoa aqui que até perguntou pra gente assim E quando eu for no shopping e decidi tomar um sorvete Você tira e não coloca mais Ou só coloca em casa e tal Amor, como você faz? Então, é só você tirar, inclusive, aqui no kit que você recebe Tem essa caixinha com o removedor do próprio alinhador Você só encaixa aqui, ó E depois puxa Pra tirar é muito fácil Aí você tira pra comer E é isso, vida que segue Depois escova os dentes e coloca de novo A vantagem dele, galera, é que você pode tirar Então, tipo assim, eu acho que vale a pena você usar esse artifício De tirar pra você comer Exatamente Assim, não é indicado você comer com ele Que você vai, assim Você não vai conseguir mastigar direito Vai ser horroroso, é Pega tudo aqui Por mais que você ainda tenha lá o formato dos seus dentes Querendo ou não, é o alinhador que tá ali Não é legal você mastigar com ele E até porque vai entrar comida Sim, coisas líquidas de boa Normal, pode tomar qualquer coisa ali Inclusive aqui, ó Água, se hidratem Cara, e é doideira Sabe uma coisa aqui também? Se depender Tipo, vou sair, não quero estar com o meu aparelho Eu vou fazer um monte de coisa Vou restaurante, degustar, não sei o quê Vai ser uma rotina de comida Gente, tira ele Não coloca Não coloca Exatamente Não coloca, simplesmente É, acontece comigo Quando eu saio, eu sei que vou precisar Tipo, não vai dar pra eu usar ele durante muito tempo Eu falo, ah, não vai dar pra colocar agora Sim Mas tem uma coisa Você tem que usar ele 22 horas por dia Claro que esses momentos são atípicos, né? Não é todo dia que você faz isso Exatamente Se isso for a sua rotina Aí você tira e coloca no mesmo dia Mas uma vez ou outra Né, não tem problema Inclusive, um assunto relacionado a isso Vamos supor que a pessoa não esteja usando Assim, ela deixou de usar um dia, dois Não tem problema, galera A sua Smile tem um aplicativo Que te ajuda a entender melhor Como passar de fase, né? Posso falar isso, né? Porque eu Você é essa pessoa, né? Sim, eu sou essa pessoa Porque eu acabei trazendo algumas semanas O início do tratamento E aí, como é tudo calculado A sua troca de alinhadores O que você faz? No aplicativo, você coloca a data Que você começou o alinhador 1, por exemplo E ele vai recalcular Quando você tem que trocar Os próximos alinhadores Sim, então não tem problema Caso você tire muito No seu dia a dia Na sua rotina Existe tirar o aparelho Você quer usar essa função de tirar Não tem problema Que o aplicativo vai te mostrar exatamente Quando que você tem que trocar pro próximo Você não vai perder, digamos assim O seu tratamento Não tem problema Não tem problema se atrasar Acontece, né, gente? Uma coisa muito legal Que dá pra fazer Quando você tem alinhador invisível É o clareamento junto com o tratamento Ao mesmo tempo, galera Com a mesma plaquinha Ó, esse daqui é o kitzinho De clareamento Que a sua smile tem Enquanto você tá alinhando Você coloca o gelzinho Na plaquinha E simplesmente Termina o seu tratamento Com os dentes alinhados E branquinhos Isso assim é loucura Cara, isso é perfeito Você vai fazer o seu tratamento Com ele invisível Ninguém vai perceber Você vai viver normalmente E no final ainda vai sair Com o dente alinhado E branco Sim É doideira, né? Porque quando você usa Aparelho fixo Você tem que tirar o aparelho E depois fazer o clareamento E se vacilar Você fica com o dente manchado, hein? Aqui você já faz os dois num só, gente É assim Tecnologia, né, meu povo? Loucura A sua smile tá dando uma condição Muito especial Pra quem fechar agora em agosto É assim É uma condição que você vai amar Não podemos falar o que é Sim Mas é especial E você vai ganhar um negócio Não sabemos o que, galera O cupom é GABIAGOSTO Vou deixar o link aqui na descrição É o primeiro Que você já faz uma pré-avaliação E já usa o nosso cupom Inclusive indica aí Pra quem tá querendo colocar Pra quem tá querendo alinhar os dentes Assim, é babado Sim, a gente só pode te falar Que você vai sair com o seu dente Alinhadinho e branquinho É só isso O que a gente tem pra dizer E outra Uma coisa que eu gosto muito de falar É que você não tem que ir Todo mês num dentista, né? Sim Pra você ter que fazer a manutenção Sim É tudo online, gente Esse lado eu posso falar Eu usei aparelho fixo por muito tempo Eu tinha que ir todo mês no dentista Pra trocar as borrachinhas, né? Dar uma apertada Lixar o dente no meio, né? Aquela lixa medieval, horrorosa Sim Nossa, dá uma aflição, cara Só de pensar Quando você faz com aparelho fixo Você paga o aparelho fixo E tem que ficar meses e meses Até anos Todo mês E todo mês eu pagava Pagando a manutenção Por anos Sim Na sua smile Você paga uma vez o tratamento Verdade Agora pensando, ó Todo mês eu pagava mesmo Em dinheiro Porque o meu plano não cobria Inclusive ortodontia, né? Então se for juntar os anos Que eu fiquei Acho que uns 4 anos total Nossa E a sua smile Em alinhadores invisíveis Já vou falar pra vocês Tem o melhor custo-benefício Isso eu falo por mim mesmo Porque eles investem muito Em tecnologias Justamente pra gente conseguir Ter um tratamento Muito eficiente Com o custo Que cabe no bolso Da maioria das pessoas Exatamente É pra expandir mesmo O acesso a todo mundo Hoje em dia você Pode ter a opção De usar um alinhador invisível Sim Não é aquela coisa De outro mundo Quando surgiu o alinhador invisível Eu falava Meu Deus Mas a sua smile Tornou isso possível, gente É assim É o melhor custo-benefício Do mercado Exatamente A sua smile É mais rápida Que os aparelhos fixos Tanto que o meu tratamento Vai durar 7 meses Não tem nem comparação, gente Tem tratamentos de 18 meses Que dá um ano e meio E caso você já tenha usado Aparelho fixo na sua vida E precisa de novo usar o aparelho E quer usar o alinhador Você pode normal Sim, exatamente Quem já usou Pode usar o alinhador A sua smile Sim Tem uma pergunta aqui Que fizeram pra gente Que é se você usa a sua smile Você vai ter que depois do tratamento Usar a contenção Pra quem não sabe A contenção é um negócio Que você coloca no dente Pra ele não voltar a entortar No meu caso Que eu usei o fixo Eu tenho uma contenção Só que de ferro Colada no meu dente Sim Eu tenho que usar Quem usa a sua smile Tem que usar? No meu caso, sim A gente tem que usar Mas é muito tranquilo Inclusive, pra mim É até bom Porque eu tenho bruxismo E isso desgasta os dentes Como funciona? A contenção é Você termina o seu tratamento Eles vão te dar uma plaquinha No formato que seus dentes ficaram E você vai ter que usar Só pra dormir É só isso Gente, isso é mara Porque você acaba Protegendo os seus dentes Durante a noite Caso você tenha Um ranger ali de dentes Tá protegido E tá contigo É, e deixa eu te falar um negócio Galera, a contenção Não tem pra onde você fugir É Ai, puta, não Ai, eu não quero usar a contenção Tá, se você usar O aparelho fixo convencional Você vai ter que usar a contenção E é mil vezes pior Que a minha é grudada no meu dente Tipo, eu não tenho como tirar Fazer a higiene direito Junta tártaro, né? Uns três dentes debaixo meu Eu não consigo passar fio dental Porque é muito apertado Por causa da cola do ferro Nossa Então eu tenho que escovar De um jeito diferente, sabe? Que o dentista me ensinou lá E mesmo assim Junta tártaro, sabe? Você podia ver na sua esmai Pra fazer uma contenção É, só deixar a contenção Verdade, né? Eu acho que isso é vida normal Pô, só dormir com o negócio, cara Eu poder tirar E ter meu dente de volta, cara Sim Eu tenho metade Eu sou basicamente um robô Não pode fazer ressonância É Galera, se ficou alguma dúvida Você pode perguntar aqui embaixo Que a gente vai responder por escrito E outra coisa Se você quer saber Se você pode colocar um aparelho ou não Qual é o seu caso Você pode fazer uma pré-avaliação online Entra no link que a gente colocou Na descrição e você faz Sim Certo? E o bom da sua esmai É que tem mais de mil localizações Pelo Brasil Então com certeza Tem uma perto de você aí Exatamente Eu ia falar isso Mas você já completou Exatamente E o nosso cupom GABIAGOSTO Tá valendo agora por agosto E tem uma condição muito especial, gente É o momento de você Fechar, alinhar e clarear Os seus sorrisos Sim, aproveita, galera Se você tem algum problema De sorriso Tente torto, alguma coisa Esse é o mês Pra você aproveitar E a sua esmai Eu tenho que falar Que é a maior empresa De alinhadores nacional É loucura 100% confiável Galera, vai dar certo É isso aí E aí